Hoje, 21 de dezembro, é o dia que celebra a exibição do primeiro capítulo da primeira telenovela brasileira, Sua Vida Me Pertence, exibida em 21 de dezembro de 1951 pela rede Tupi de Televisão. De lá pra cá, as telenovelas brasileiras se tornaram um marco para a cultura social do nosso país, até porque as telenovelas buscam traduzir aquele sentimento real que está efetivamente acontecendo no cotidiano dos brasileiros. E muitas delas pararam a gente diante das telas das TVs, como por exemplo, Vale Tudo, Rock Santeiro e a mais recente, por exemplo, Avenida Brasil. Grandes artistas da dramaturgia, dos palcos, do teatro, das radionovelas, se consagraram nos primeiros anos de telenovela, nos primeiros anos de televisão, e hoje a gente já produz artistas consagrados nas novelas brasileiras. Os maiores produtos a serem vendidos lá fora, no exterior, no quesito telenovela, são produzidos pela Rede Globo de Televisão. A Rede Record de Televisão recentemente teve um outro grande sucesso, a novela Os Dez Mandamentos, que conta a história, a saga de Moisés, que é contada, narrada na Bíblia. E também o SBT não fica de fora, o SBT que está fazendo uma produção muito boa de novelas infantis. Ou seja, o Brasil, ele exporta e produz telenovelas de qualidade, melhores, por sinal, do que a sua concorrente, as telenovelas mexicanas. Mas, de todo jeito, da mesma forma como acontece lá no México, aqui no Brasil, a emoção é traduzida nas telas das TVs, e são sentidas pelos telespectadores. Hoje é um dia de festa para quem produz telenovela em nosso país.